E aí? Vai lá! Vai lá! Um, dois, três! Por que o conteúdo desse três é o quê? Ah, tem que ter uma conta depois! No sentimento coisificado, no passatempo, na rigidez, no conformismo concreto e armado Estamos nós na cela da consolação Na tentativa de aliviar, foge da dor e busca o prazer Encurralado na engenhosa abatilha Que ninguém quer ver A consolação A cela da consolação O concreto que se pôs sobre nós Encerra Louca multidão A cela da consolação O concreto que se pôs sobre nós Encerra Louca multidão Do que é feito o pensamento Como se forma a sensação Quem se importa é tudo cimento Pedra, cascala e areia Na cela da consolação Na cela da consolação Na cela da consolação O concreto que se pôs sobre nós Encerra Louca multidão Louca multidão A cela da consolação 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 Aublique